e olha pessoal sensacional cimento autonivelante caseiro quer saber como foi feito pessoal quer saber como foi feita essa maravilha que você está fazendo sua casa fica ligado no vídeo acessa até o final que eu creio que você vai gostar cimento autonivelante caseiro vem comigo fala galera beleza sejam todos bem vindos ao canal para quem não conhece meu nome é Wesley estou iniciando um vídeo top para vocês o vídeo de hoje vou mostrar para vocês passo a passo como está fazendo um cimento autonivelante caseiro é isso mesmo para você está aí arrumando seu piso deixando ele super certinho e a vantagem que é bem resistente vem comigo que eu vou mostrar para vocês então pessoal para nós dar início ao nosso trabalho que nós vamos precisar você está precisando de um pouco de argamassa e também de massa acrílica é isso mesmo eu estou usando aqui uma massa acrílica em pó certo sei se você já viu falar ó essa massa acrílica é da empresa da dry leves você encontra aí pelo site digitando www.scutovelho.com e também você pode ter um desconto se você comprar esse produto usando meu cupom Wesley5 beleza então se caso você não quiser usar essa massa acrílica você pode usar a outra aqui nesse balde tem nós vamos estar fazendo dois por um tá nós vamos colocar aqui nesse balde aqui dentro aqui tem dois baldinho deste argamassa ac2 certo e nós vamos colocar um balde só de massa acrílica misturar aqui a nossa argamassa não vou estar fazendo meio a meio porque se eu fizer meio a meio é a nossa nosso cimento alto nivelante vai ficar muito claro então isso não quero então nós vamos estar fazendo com mais argamassa e menos massa acrílica então como nós vamos preparar nós vamos misturar a massa acrílica na argamassa e vamos usar 4 litros de água beleza vem comigo que eu vou mostrar para você a preparação correta então pessoal vamos misturar a massa acrílica junto com a argamassa você vai ver que sensacional que vai ficar agora nós vamos virar a água a vantagem dessa massa acrílica pessoal da dry levels que ela é repelente a água entendeu é bem interessante olha para você ver isso aqui ó tá vendo aqui ó a água ó olha lá ela não moia ela só moia de acordo que você mexer então isso vai dar uma resistência sensacional na nossa no nosso cimento alto nivelante então agora vamos virar o outro litro ó agora com auxílio a uma batedeira nós vamos iniciar o processo aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí pronta pessoal olha pra você ver olha olha que top galera o o o nascimento alto nivelante caseiro o agora vou mostrar pra vocês o resultado de no chão aplicação top demais né vem comigo nós vamos fazer agora mostra o trabalho feito antes de nós fazer esse processo lembrando que você tem que estar limpando toda a superfície tá a gente vai estar jogando o nosso cimento alto nivelante caseiro aqui nesse chão então ele já foi todo limpo tá você tem que raspar se caso tiver alguma massa e aplicação é simples e fácil então olha pra você ver como vai ser a aplicação aí pessoal olha pra você ver ó mas é simples e fácil você vai colocar virando virar no chão ó olha olha que top galera aí ó ó vai receber isso soltando a areia aquele piso dentro de casa nunca mais galera ó olha que top galera olha que sensacional aí agora que que você faz ou você usa um rodo ou você usa esse rodo dentado ó o coelho aqui ó ó você vai puxando aqui ó olha que top ó ó sensacional né ó simples e fácil você mesmo tá tá fazendo esse processo aí na sua casa e ó ó e e top demais lá ó ó e eu tiro o �� ó ó tava e aí ó é ó ó ó Новório olha legal é ó esse piso financeiro aqui ou já era ó ó ó ó Olha que top Vou dividir em duas partes E rende bastante Ó É um trabalho top, galera Aqui você pode estar aí Compartilhando com o pessoal Pra você que está chegando agora Aproveita e dê seu like Tá vendo como estica bem? Tá vendo como estica bem? Agora, pessoal, nós vamos usar o rolo fura-bulha, tá? Ó Pra dar aquele acabamento mais topo no nosso trabalho Tá vendo? Tá vendo como estica bem? Agora é só guardar a secagem Pessoal, olha como ficou aí, ó O nosso cimento alto nivelante, pessoal Nosso piso totalmente caseiro Top demais, galera Ó E olha que a tarde choveu Aquela poeira chata, né? E ficou muito bom, tá? Agora o que eu vou fazer? Agora nós vamos dar um tratamento nela O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É um tratamento nela Vai ajudar demais Vai ajudar demais Aí acabou Aí nós vamos ficar com o serviço totalmente aí Perfeito Com durabilidade E sem problema de infiltração na sua laje Olha, é simples e fácil A aplicação tem um pouco aqui E rende bastante Vai dar pra gente estar passando aqui Pelo menos um demão Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Ela tá passando Uma mão todinha nesse piso Tá? E olha pra você ver Se eu passar a segunda mão Fica mais brilhoso ainda Olha que top Olha o poder de alto brilho Que ficou esse piso E olha que é na área externa Imagina se fosse na área interna E ficar mais top ainda, né? Ó Faça esse processo Use esse produto E depois me fala Se você não gostar do resultado Se você não gostar do resultado No produto Depois de passado Eu te dou um balde de presente Porque é surpreendente o resultado Olha Top demais Então pessoal O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Compartilhe com seus amigos Beleza? Abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu pessoal E até o próximo vídeo